Se inscreve no canal! Hulk, você gosta de pula-pula? Eu gosto de pula-pula! Então eu trouxe você para uma faça super legal aqui no Roblox, um super desafio que a gente vai subir em todo esse mapa. E lá em cima tem os maiores pula-pulas do Roblox e a gente tem que dar o maior salto do mundo! Caramba, aquilo lá está tudo pula-pula? Lá em cima tem um monte de pula-pula divertido, mas pera, pessoal aí de casa, vocês gostam de pula-pula e querem brincar comigo com o Hulk? Comenta sim ou não aí embaixo para a gente se divertir! Hulk, está preparado? Eu estou mais do que preparado, Ju! Mas para chegar lá em cima, a gente tem alguns obstáculos, tipo essa escada colorida gigante, cuidado para não morrer! Eu vou na minha cor, cadê a nossa cor? Eu também vou, também vou na minha, eu estou na rosa, cadê o Hulk? Ah, o Hulk está embaixo de mim, na verde! Eu vou chegar primeiro! Eu vou passar você! Não, não vai! Eu vou chegar! Vou chegar primeiro, vou chegar! Ih, caiu, caiu, eu estou aqui já! Estou aqui em cima! Ih, já estou na outra, Hulk! Está ficando para trás! Não, você vai cair quando você me desesperar! E eu estarei ali para ganhar! Ah, só vou cair se você me empurrar, porque eu estou sendo muito boa aqui! Pronto, já estou aqui! Hum, mas eu já estou mais longe! Ah, é? Então você está passando corrida comigo mesmo? Estou passando corrida! Ah, não, 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 não! Aqui, estamos lá da lado, agora se você errar, eu ganho! Não, eu não vou errar, eu não vou errar, eu não vou morrer, eu sou super boa! Não, não falou que eu vou errar, quem vai errar é você, vai ter que começar todo dia, não! Hulk, não vá! O Hulk vem empurrando o mapa, todo mundo comentando que não vale, Hulk, eu não sou mais sua amiga, Hulk! Eu trouxe aqui... O jogo virou, Hulk, o jogo vira, né? O jogo virou! Eu trouxe você aqui nesse jogo, super divertido, para a gente ser divertido, pula, pula e você, você me empurrou, você não quer brincar comigo? É que eu sou um pouco gorda, que eu fui passar e você estava ocupando esse posto! Eu vi com meus próprios olhos aqui, que você me empurrou, você pulou na escada e me fez cair, e agora está bem na minha frente e eu estava ganhando! Então, Ju, isso é para você ver que eu iria ganhar, vou esperar você chegar um pouco mais perto e agora eu vou! Ih, não vai! Eu já estou aqui, estou na sua frente, estou um centímetro na sua frente! Um centímetro? É, um centímetro! Não? Estou um centímetro na sua frente! Olha aqui, eu estou na sua frente e eu vou ganhar! Ah, no vermelho? Você acha que eu sou o Boba Hulk? Não, só uma escada é diferente, porque senão você vai me empurrar! Hum, vamos ver quem sabe mais rápido! Essa escada me lembra uma coisa! Um arco-íris? Um piano! Um piano? Ah, piano é legal, Hulk! Você sabe tocar piano? Eu não sei não, mas eu conheço a pessoa que sabe! Quem sabe tocar piano? O nosso amigo Prasido! Hum, verdade! O Prasido sabe tocar piano! E vocês aí de casa, pessoal, vocês sabem tocar piano? Comenta aí, Hulk! A gente chegou no primeiro pula-pula enorme e gigante! E olha pra baixo como ele está alto! Vamos ficar pulando aqui, Ju? E vamos ficar aí? Acabou! Vamos ficar pulando aqui! Não, mas tem mais um montão de pula-pula mais alto ainda e mais divertido! Esse é o primeiro pula-pula gigante! Olha aqui! Ai, é muito legal! Vamos pro próximo? Obrigado! Vamos pro próximo? Não, 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 não! Vamos pro próximo pula-pula! Ai, Hulk! Tive uma ideia! Vem cá! Vem aqui na escada! Vem aqui! Agora a gente não vai mais competir! Vou fazer uma coisa legal! Ó, vamos ver quem dá o maior pulo no pula-pula até lá embaixo! Olha, vamos correr e pula! Tchau, Ju! É, ó! Muito legal! Vem! Vai fazer isso! É divertido! Eu vou de novo! Vou de novo, vou de novo! Eu tenho medo desse pula-pula arrebentar, Ju! Não vai arrebentar! A gente tá super alto! Você tem medo de altura, Hulk? Eu tenho um pouco de medo de altura, porque se eu olhar pra baixo, eu me desconcentro e caio! Tô percebendo que você tem, mas eu não tenho! Agora eu vou no mais alto ainda! Ah, é? Então você não tá tendo medo, não? Não, ó! Esse aqui é mais alto que os outros! Olha como os outros ficam lá embaixo, depois que a gente só viu esse! Esse é mais alto que os outros! Eu vou fazer de novo! O que você vai fazer? Vou por mais alto ainda! Eu acho que esse é o último, então vamos aproveitar esse! Ah, é mais divertido! Tá, eu vou pular, igual eu tava fazendo com os outros nesse daqui! Nesse daqui vai ter mais emoção, porque é maior! Você vai vir comigo? Eu vou com você! Tá, vamos lá! Três, dois, um e... Pulei! Ah, eu vou te esperar! Eu vou subir de novo! Vai aqui! Você caiu e a gente vai junto! Vou contar até três e a gente vai, hein? Vai! Um! Vai! Dois! Três! Tá com medo ainda? Eu tô um pouco com medo, porque tá tremendo o pula-pula! Ah, e tá mesmo! É porque eu acho que nós dois juntos fica meio pesado aí, ele pode explodir! Sim, fica muito pesado! Ah, eu vou cair! Bem aqui! Agora a gente vai ter que vir nesse lugar, que tá muito mais alto! Vamos ver, eu quero chegar até o fim desse mapa e você, Hulk! Ai, Ju! Ai, é muito rápido! Calma! Olha, essa parte parece um sorvete! Ó, a casquinha e o sorvete de morango! Tem algo diferente aqui! Eu acho que é uma pegadinha com a gente! Pegadinha? Eu acho que tá muito fácil também! Calma, que agora eu tenho que prestar atenção, porque eu sempre sou ruim! Nossa, esse daqui tá difícil! Eu também acho! Mas eu deixei o meu zoom muito pequeno e ia conseguir! Ih, tô ganhando do Hulk! Hulk falou que não ia ganhar de mim, mas eu tô ganhando! Tô ganhando, tô ganhando! Não, Ju, você falou que a gente é amigo, então não vai ter mais competições! Não, mas já passou o pula-pula, era só no pula-pula! É porque o pula-pula era divertido! É, Hulk! Então você só queria ser meu amigo na hora do pula-pula! É, porque a gente se divertiu, só que agora eu tô super da competição! Tá bem, já que é assim... Ai, eu morri, não devia ter falado! O que você falou? Boa sorte! Agora vamos ter competição, Ju! Ah, eu vou esperar você, então! Já passou de mim, já? Não, você está muito na frente! Deixa eu ver! Ai, eu morri, eu morri! Então, se você tiver sorte, eu tô aqui! Eu estou aqui! Ah, acabei de te ver! Deixa eu ver, gente, eu vou acertar essas cores! Ó, eu vou acertar essas cores, gente, eu preciso acertar! Eu vou conseguir! Ó, essa cor! Essa! Ih, errei! Eu sou muito burra, errei! Mas agora eu já sei qual que é! É qual? É o rosa ou o amarelo? Eu não vou falar isso aqui, é uma competição! Não vai falar não? Acabei! Não, não vou falar! Com licença! Obrigado! É, tá atrás de mim, não tem problema! Obrigado, Ju, minha amiga! Ah, você me copiou, você nem tentou na hora que eu morri! Claro que eu não tentei! Agora é a competição? É! Nossa, estamos na mesma linha! Ainda bem que você não me empurrou, hein? Eu sou legal! Ó, Hulk, vai na sua cor! Beleza! Tchau! Ai! 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 Consegui! Sabe que escada é legal, Hulk, arco-íris! Sim, arco-íris! Ela vai acabar! Acha que ela acaba? Não sabe! Olha pra trás, Hulk! Acabou a escada! Não! Você fez eu morrer! Ha! Eu não morri! Eu quase morri, mas eu sobrevivi! Você é esperta! Você fez eu morrer! Não! É só que quis mostrar que a escada estava acabando! Ih, essa parte é difícil! Eu acho melhor a gente virar uma equipe de novo! Não! Não sei se vai ter... Ah! É aqui que a gente tem que ir, ó! Ah! É aqui! É fácil! É fácil! Hulk! Ah, não! Eu não tenho coragem de pular! Tem um poder de pular? Eu não tenho coragem de pular, não! Ju, foi legal te conhecer! Ah! Eu não morri! Ah, eu sou muito boa, pessoal! Vocês estão torcendo pra mim, é por isso! Não, eu... Pronto, eu cheguei! Agora eu estou aqui! Ah! Ih! Agora a gente tem um labirinto! Vou te esperar! Vou te esperar que eu quero ir junto com você nessa! Eu acho! Pronto, vamos lá! Vamos lá, Ju! Eu acho! Labirinto, labirinto! A mais divertida desse mapa foi o... Foi o pula-pula e você! Eu acho que foi o pula-pula! Ih! Tamo errado! Tamo errado! Ah! Ih! Eu tô achando que esse labirinto aqui não tem saída, não! Eu tenho! Eu vou encontrar! Acho que tô encontrando! Ih! Eu não encontrei! Ah! É! Ah! É! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra onde? Pra cá! A gente vira aqui, ó! Tá vendo? A gente pode virar daqui! E ficar preso! Não, Ju! Tá tudo errado! Tá, tá errado! Tá difícil! Eu falei que a gente tinha que virar uma equipe de novo! Cadê você? Fica parada! Que eu tenho ideia! Eu tô em ideia! Que ideia que você tem? Cadê você? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Eu não sei onde você tá! Ih! Aqui! Ah! Tá aí! Fala aí pra mim! Me segue! Me segue! Tá bom! A gente vira aqui, a gente passa por aqui e a gente sai! E a gente saiu! Mas sabe, Hulk, eu trouxe você aqui no mapa só por causa do Pula Pula! A gente já pulou, a gente já viu que tá ótimo de parkour e é melhor a gente ir pra nossa casa! Então vamos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!